Tá, estamos aqui no Top Skin, site parceiro do CSGonet. No Top Skin a gente já fez um vídeo aqui, eu tenho tendência com vocês o sorteio de uma skin específica que eu peguei pra sortear pra vocês. Nesse vídeo aqui ó, ganhei 30 mil reais em skins no site do irmão do gringo do CSGonet, que no caso é o Top Skin. Basicamente o Top Skin é um copia mas não faz igual do CSGonet. O sistema de depósito é muito semelhante. O Marketplace que abastece o Top Skin é o Market CSGol, que é do gringo do CSGonet. É tão bom quanto o CSGonet. Então vamos fazer mais um conteudinho aqui, ele colocou mais 1.600 dólares aqui pra gente brincar. Lembrando que se você quiser depositar aqui no Top Skin, utilize o cupom PROFIT, o link do Top Skin vai estar aí na descrição. Tá rolando um sorteio pra quem deposita no Top Skin usando o cupom PROFIT. O sorteio em específico é SM4x4 Poseidon mais a faixas Cobalt School, pra quem depositar entre os dias 15 do 8 até o dia 31 do 8. Então fica a dica aí se você quiser utilizar o Top Skin, o link tá aí na descrição e o cupom PROFIT te dá 30% de bônus no seu depósito. Mas antes, vamos começar fazendo o sorteio dessa skin que a gente pegou pra sortear pra vocês. A gente pegou essa Shadow Dagger Black Laminate e hoje eu vou buscar novamente uma skin pra fazer um sorteio pra vocês neste vídeo de hoje. Pra vocês que comentarem no vídeo, deixarem o like e se inscreverem no canal. Pronto, tá aqui já, foram 992 comentários. Duas pessoas que acabaram de comentar ficaram de fora. Foi, começaram. John Z Games Video Top, tá aqui. Aqui o próprio site já verifica se ele deixou o like ou não, então tá tudo certo. Vou fixar no topo e vou responder. Você ganhou a Shadow. Manda aqui seu arroba de alguma rede social para eu entrar em contato e pedir seu trade link. Ele mandou aqui, ó, guys. O Natas Brown, tá aqui. Enquanto ele responde o trade link dele, vamos lá. Vou começar buscando um item de 100 dólares pra sortear neste vídeo. O que vocês acham dessa vez? Porra, tem aquela AK aqui, pô. Até quem tem muita skin quer ela. Aquela AK patrocínios, velho. Hum, dentro. Até quem é cheio da skin gostaria de ganhar essa AK. Até quem é cheio de skin. Ah, top skin. Paga pra nós, vai. Ponto que eu gostaria de falar pro gringo do top skin é que aqui no aprimoramento tem que ficar selecionando toda hora a skin. É meio chato. Manter, né? Tipo, deu errado o aprimoramento? Mantém ela. Trocar essa animação também que é chata. A animação achei legal essa de ficar esquentando. Achei legal isso. Talvez a roleta maior, porque isso aqui é muito pequenininho. Eu vou ter que aumentar esse tiro. 20 dólares. Tagas! Tá porra! É, tô esquipando o red pelo menos, né? Tô usando ela pra esquipar a red. Será que o menino respondeu aqui no Instagram? Mandou o trade link aqui já. Ó aqui, guys. Mandar a dagas que ele ganhou. Foi a preto laminado. Parabéns aí, meu querido. Espero que você tenha gostado muito desse presente. E a gente vai tentar pegar essa AK aí pra hoje. Tentando essa AK, mas 10% ela não tá vindo. Ela não quer vir, não. Ah, eu vou dar-lhe o tia ambasso, velho. Freia, maldita! Porra, guys! Essa AK é amaldiçoada. Aí! Finalmente! Tá bom. Vou obter a AK. Ah, essa AK não tá disponível. Ah, vai faca mesmo, né, guys? Que tristeza. E essa Survival mesmo? Essa Survival é legal, mano. Confia que a Survival é legal. Ó, vão ganhou ela e sacou. Sipar, né? Então, pra você participar do sorteio dessa Survival Forest de Pet, é só você deixar o like no vídeo, se inscrever aí no canal e comentar. Fechou? Chegou a faca, coisa linda. Vou sortear essa faca no vídeo de hoje. Então deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e comenta. Um oferecimento top skin. Ó aqui que faquinha legal. Falei pro 6, velho. Ela é float 037 e mal tem desgaste. Olha isso. Ela é muito legalzinha, velho. Quem quer ganhar essa faca chate? Eu vou abrir a caixa de 650 dólares. Fé! Para! É. Mano, agora eu vou meter o louco, velho. Eu quero essa Butterfly que em som é. Fé em Deus, DJ. Paga! Porra! Vamos, clã! Vamos! Vamos! Coisa linda! Provérbile Fair 976. Uhul! Tá lá, mano. Tá lá. A gente não tava com muita sorte, mas agora tamo. 66 dólares virou Butterfly Crimson Web de 1.345, irmão. E ainda sobrou 600 dólares. Ah, eu vou fazer loucura. Eu vou vender essa Print Screen. Eu vou pegar essa Butterfly. E eu vou fazer uma batalha. Vou colocar 5 caixas bravo e 5 caixas tonkai, tonkai. Chama os bot e bora. Fé! Ah, e o bot já pegou 113 dólares. Ai, meu santo Cristo. Aqui mamamos. Calmou, tamo no jogo? Não. Não, não tamo, não. Tamo 100 dólares. Não pra trás. Calmou, tamo no jogo? Tamo, tamo, não. Ah! Calmou, tamo no jogo? Tamo, não. Ah! Paga! Aqui pode pagar pro pai. Aqui pode pagar pro pai que não tem como eu perder essa batalha. Ó, paga! Vou pagar 1.200 dólares. Pegou a Butterfly. Butterfly testado em campo. Trade aceita. Tá na conta. 7.100 reais. Ou seja, a Butterfly já tá na conta. E se eu vender tudo aqui, a gente volta. Saldo inicial. Então foi um profite limpo de uma Butterfly. Teia rubra. 7.100 reais. 7.100 reais. Mais essa faca pra sortear pra vocês no vídeo de hoje. E o saldo, a gente ainda tá com tudo aqui. Calma aí que eu vou fazer mais uma batalha. Batalha Saideira. Mano, dá pra eu fazer uma última batalha aqui com 10 caixas dessa que me pagou legal, mano. Essa daqui, ó. Dá. Fé! Se nós ganha essa daqui, nós estoura no norte, guys. Fé! Pra quem não sabe como funciona a batalha, quem ganha o maior valor leva tudo. Alpibum. Tamo bem. Precisa buscar 20 dólares do bot 2 ali. Tá. Não... Não tamo tão bem, mas dá pra buscar. Tem mais 3 ca... 3 caixas. Ah! Última caixa. Dá pra querer, dá pra querer, dá pra querer. É um bagulho foda! F. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Não dá pra reclamar também, né? Mano... Tá lá. Eu vendi tudo? Foda-se! Eu não ia pegar esse... Eu ia sim. Mas foda-se! Depois eu busco mais coisas, né? Eu vendi sem querer, mas tá bom, tá bom. Vai que vai. Olha essa butterfly. Float 034. Olha essa faca e me fala se não é um puta de um sorteio pra vocês. Olha isso daqui, guys. Olha isso daqui, guys. Sai, bote! Ué, é um sorteio insano demais. Fala tu. Vai ser sorteado pra vocês que usam o cupom PROFIT! Mano, e essa teia? Vem aqui, ó. Tem uma teia muito legal logo na ponta da butterfly, velho. Mano, voltou mil dólares aqui, velho. Eu vendi aquele monte de skins, só que eu quero agora, eu quero mais skins. Eu vou abrir quatro vezes essa caixa aqui. Não tô nem vendo. Seja o que Deus quiser. Ó, veio duas facas, veio a open tie, ó. Nossa, que abalo císmico. Císmico. Tá bom, vou pegar mais 500 dólares. Tranquilo. Valeu, 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 valeu. Mas, irmão, no final das contas, deu bom demais. Só lembrando, cupom PROFIT aqui no Top Skin te dá 30% de bônus no seu depósito. E você ainda participa do sorteio do salão de mais de 10 mil reais em skins. E também tem os sorteios do próprio Top Skin. Olha essa Classic Crimson Web. Só tem nove pessoas participando. Olha essa Cucre, só tem 26. Olha essa Bowie, só tem 57. São pras pessoas que depositam no dia. Rei Noia, você acha que isso aqui é gringo? Então tem os BR. Inclusive, naquele primeiro dia que eu postei aquele primeiro vídeo que eu acabei de mostrar pra vocês, pro Top Skin, o MJ depositou, ganhou a baioneta Blue Steel e o Ricardo S depositou também, ganhou a Cucre. Então não é muito difícil ganhar sorteio inicial. É 5 dólares, depositou 5 dólares, participa. Meio termo, 23 dólares, participa. 55 dólares, participa. Depositou 55 dólares ou mais, participa dos 3. Tem o da Dragon Lore também, só que aqui o da Dragon Lore nem vou falar nada, né? 1.000 dólares pra participar. É um pouco a mais. Mas também é uma OP Dragon Lore de 4.000 dólares pra 51 pessoas, né? É isso, guys. Top Skin, link na descrição. Cupom Profit, 30% de bônus. E o sorteio do Top Skin, o link também vai estar aí na descrição. M4x4 Poseidon, mais faixas com o Bout Fools pra dois vencedores diferentes. Boa sorte a todos, é nóis. M4x4 Poseidon, mais faixas com o Bout Fools pra fazer. M4x4 Poseidon, mais faixas com o Bout Fools pra ficar. M4x4 Poseidon, mais faixas com o Bout Fools pra vocês. E aí